Beazel on a beat Senhoras e senhores Meu nome é Lod Pizzo AKA King Rolling Apresento-vos Bimer Day Antes O rapper era wood man Era dom, era vício, era sacrifício man Quando MCs rapavam com troll e agressividade Muito freestyle Nas ruas da cidade Eram cenas boas e aqui dava pra invejar Ouviram o rap nacional e internacional Com MCs com capacidade de desesperar E com sons que chocavam a alma de verdade E hoje, o rap é uma droga Alguns gueldadores hoje viaram que enga E já não seguem as paredes Os padrões do nosso rap, mano Cuspiram, traíram, fugiram do nosso rap, mano Mas, eu não me deixei levar Por essa tirania, desta arte musical Porque o espírito do rap é quem diz para eu continuar Porque há muita sujeira que um gás tem que limpar Dar-se bem ou dar-se mal, eu vou continuar Pode tu me falar mal, eu vou continuar Dar-se bem ou dar-se mal, eu vou continuar Com o rap, até que a morte nos separa Dar-se bem ou dar-se mal, eu vou continuar Pode tu me falar mal, eu vou continuar Dar-se bem ou dar-se mal, eu vou continuar Com o rap, até que a morte nos separa Estes são sentimentos de um real MC Que vem o teu castelo a secar e não a florir Um MC que nunca pensou em desistir Com a enemies em todo lado, mas ele continua firme São esperanças positivas, negas, que eu tenho em mim Alguém que me diz um dia, eu hei de conseguir E que essa minha feia história, terá um bom fim O underground, eu que identifico esse moço Eu que faço sem evitar e sem fazer muito esforço Teramoto, são essas linhas que eu traço Lutão e sismo, são as rimas que eu propago Eu, fecho a vossa boca com adesivo e um penso rápido Eu sou fã de meio X porque eu penso rápido São poucos que evoluíram, o resto só faz de escravo Não mudo nem por moedas, vou continuar nesse charco Yeah, eu vou continuar nesse charco Ter-se bem ou ter-se mal, eu vou continuar Pode tu me falar mal, eu vou continuar Ter-se bem ou ter-se mal, eu vou continuar Com o rap, até que a morte nos separa Ter-se bem ou ter-se mal, eu vou continuar Pode tu me falar mal, eu vou continuar Ter-se bem ou ter-se mal, eu vou continuar Com o rap, até que a morte nos separa Lut-Bizzo e Squad Face, eu vou continuar Pina Mike e Mack7, eu vou continuar B, Matt, Lion, Sirius, eu vou continuar Go rap, rap, até que a morte nos separa KC, Blood Mike, eu vou continuar Zuludor de Lorde Cook, eu vou continuar Matz Life 4000, eu vou continuar Go rap, rap, até que a morte nos separa Los Tmenei, Jota Preeze, Gilles, Armandinho, Bugomo, Guaya Sereneo, Bicap Rip ba-pa-paa Bezzo e é na bebê Teatroão, toda hora Per Mayor de Mor speed Deавай Obrigado.